Agora é sério, Borel! Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem é amor O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo E quando o desejo vem É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem é amor Já não sei quem é amor O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando Deus me vem É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Que eu amo Ele já tá dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando Deus me vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo 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 Obrigado, obrigado Alexandre Obrigado a vocês por esse carinho E o mundo inteiro vai tomar conhecimento Desse trabalho maravilhoso de Alexandre Valeu, obrigado Banda, obrigado a vocês Obrigado Obrigado, obrigado